Nós sabemos, há uma perspectiva de que o Lula vai fazer uma reforma ministerial no começo do ano, se fala muito. Alguns dizem, não, está tudo certo, não sei, vamos ver. Eu vi algumas leituras aí, as duas pesquisas da Atafoli e PEC vieram péssimas para Lula, tem que reformar. Eu não acho que vieram péssimas, eu não tenho essa opinião. O Lula está estável desde o começo do governo, considerando a pauleira que há contra ele, considerando essa sujeira nas redes sociais, considerando o alinhamento da quase totalidade da imprensa contra algumas teses fundamentais do governo e muito especialmente contra o Lula, sim, isso existe. E não acho, não acho que ele esteja mal. Acho que se tivesse uma eleição hoje, mesmo com o Bolsonaro, voltaria a ganhar e ganharia para uma diferença maior, acho eu. Agora, é claro que tem muita coisa que precisa melhorar, precisa ter reforma. Mas tem um posto que vai ficar vago daqui a pouco. Espero que dia 13 isso já fique claro, que é o do Ministério da Justiça. E aí andaram dizendo, talvez a Glaze vá ser ministra. Vai? Um. A presidente do PT, deputada federal Glaze Hoffman, tem sinalizado a pessoas próximas que vai permanecer no comando do partido. Ontem ela conversou pessoalmente com o presidente Lula e disse que ela seria mais importante no PT, pensando nas eleições municipais do ano que vem. Glaze vinha sendo cotada, como você disse, para um dos três ministérios que podem ser envolvidos nessa dança de cadeiras, Justiça, Secretaria-Geral e Desenvolvimento Social. Isso. E até falar em Casa Civil, porque acho que o Rui Costa vai disputar a lição. Não sei, vamos ver. Vejam só, a Glaze tem fama de Dorona e é. Agora, perde tempo quem acha que a Glaze fala coisas sem que o Lula saiba. Ele até pode não concordar, mas saber ele sempre sabe. Agora, o Lula fala como presidente de uma frente. Ela fala como presidente do partido. E, portanto, ela vai lá e diz assim, vender o peixe do partido dela. E aí é sempre muito duro. Ah, mas Glaze ministra seria confronto? A Glaze já foi ministra e ela foi uma ministra muito ponderada quando ministra. Não teve nada de confronto. Ao contrário. Porque aí é o papel que a pessoa tem. O papel é outro. Entende? Então, é preciso ver isso. Ministério da Justiça. Quem será que vai? É Lewandowski? Um, vai lá. Integrantes do governo apontam que o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, virou o favorito para ser o novo chefe do Ministério da Justiça. Segundo o jornal O Globo, auxiliares de Lula afirmaram que o nome do ex-ministro é praticamente um consenso. Apesar disso, em entrevista ao Estadão, Lewandowski disse que o assunto é pura especulação. Aspas para ele. Meu relacionamento com o presidente Lula é respeitoso e cordial. Fico lisonjeado com a lembrança do meu nome, mas, de fato, tudo é mera especulação por enquanto. Não tive essa conversa com o presidente. Lewandowski esteve recentemente ao lado de Lula durante a comitiva que participou de agendas no Oriente Médio. Ó, eu acho Lewandowski um bom nome para a justiça. Obviamente, eu acho Lewandowski um bom nome para a justiça. Eu já disse aqui, o que é que faz o ministro da Justiça? Ele cuida das questões atinentes ao poder judiciário, pela ótica do executivo, junto aos dois outros poderes, o próprio judiciário e o legislativo. É isso que faz o ministro da Justiça. E isso transforma também numa pessoa com interlocução política. No passado, o ministro da Justiça já foi o principal articulador político de governos. Agora, qualquer que seja o ministro, eu insisto, eu acho que é preciso criar o Ministério da Segurança Pública. E o Ministério da Segurança Pública tem especificidades que um bom ministro da Justiça pode não atender. Por exemplo, se for o Lewandowski, excelente para a justiça. Agora, eu não vejo o Lewandowski cuidando da Segurança Pública. E acho que nem ele vê. Cuidando da Segurança Pública no que diz respeito ao governo federal, né? Porque quem cuida da Segurança Pública, é bom deixar claro, são os governadores. É isso aí. Obrigado. Obrigado.